Sr. Presidente, esse requerimento, ele vem complementar um requerimento anterior que eu já fiz. O requerimento anterior que eu fiz, eu queria saber a que título que foram pagos os atletas, que, ao ver da Secretaria Estadual de Esportes, que organizou os Jogos Regionais, que organizou os Jogos Regionais de Barretos, a Prefeitura de Franca cometeu uma irregularidade. Tanto que foi punida a Prefeitura e os atletas foram punidos. Aí eu quero saber qual foi a consequência disso dentro da FEAC. Eu quero saber quais foram as medidas administrativas que a FEAC tomou, quais as sanções que foram adotadas com relação às irregularidades que foram cometidas. Para depois eu tomar providência naquilo que me cabe enquanto fiscalizador, enquanto vereador. Então eu estou encaminhando isso para a FEAC e vamos aguardar ansiosamente o retorno das informações. Tchau!